Galera, você já sabe o que vai rolar hoje, né? Live solidária daqui a pouquinho, Renascer Praise, cantando Deus agiu em meu favor, eu me rendo, tantos louvores que com certeza muita gente participou ao longo dessa semana, pedindo as músicas, e hoje vai ser demais. Passagem de som aqui, se vocês conhecem o melhor trompetista do Brasil, assim, se você olha o tamanho dele, você não dá muita coisa não, porque ele deve ter um metro e meio, mas... Gente, eu sou do tamanho do Marcelo, para quem não me conhece, exatamente... Olha o Giquinho, olha o Marcelo aqui, Marcelo, fala aí, o cara toca muito, né? Saindo da Bahia, veio para cá, você já é, você já é da capital, né? Agora sou até do Paulistano, tá certo, sou até do Paulistano. E olha, olha ele aí, e aí, ó, você é o cara, hein, velho? Graças a Deus, hoje nós vamos cantar ao Senhor Jesus. Vamos cantar para o Senhor, em nome de Jesus, Deus agiu em meu favor, e de todos, vambora, é nóis. Ah, vambora, né? Hoje vai ser demais, coisas do céu, né? Glória a Deus. E, bispão, e aí, hoje à noite? Galera, demais! Coração a mil, live, marcha para Jesus, esse ano vai ser demais, várias lives, o povo de Deus, três preparados, Marcelo Aguiar preparado, todo mundo junto para a glória do Senhor. E aí, Elias? É nóis. Marcelinho, é só alegria, família, graças a Deus, mais uma, né? Mais uma live, né? Vamos para cima, que eu tenho certeza que vai ser mais uma festa para Jesus. Salve, Deus. Pô, e esse som aí, sai ou não sai? O som do tremor já está saindo, já é uma vitória, o resto a gente vai ver o que vai dar. O Marcinho é responsável, né? Quantos anos, Marcinho? Desde 99, mano. Nossa, é, é, 99 faz tempo. Eu tinha, na verdade, três anos, né? Você tinha três? É, agora eu sou. Isso aí, Marcinho, ó. Galera, ó, demorou, mas já tamo aqui. Ó, 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 ó. Hoje tem play, play. Hoje tem play. Play, querido. Aí, ó. Fala, galera. Fala, Gabriel. E aí, Gabriel. Daqui a pouquinho, galera. Galera, já tamo passeando o som. Aqui, ó, passou o José, Gabrielzinho lá no fundo, passou. Gabrielzinho, ó, dá um oi aí. Não chegou nada do meu fone. Isso aí. Tem claro, tem minhas vozes, tá? Aqui, ó. Galera, ali, Rafaiozinho, Michel, no fundo. Isso aí. Eu me revo aos seus pés. É tudo o que eu preciso pra viver. Eu me lanço aos seus braços. Vem, enquanto o meu refúgio e sobre mim, a Tua voz me faz voar. Vem, enquanto o meu refúgio e sobre mim, o meu coração é o Teu lugar. Adore, 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 pastor José. Vem, enquanto o meu refúgio e sobre mim o meu coração. Não, nunca foi. Eu conheço o Teu poder. Conhecemos. Aleluia. Já vi fogo. Já vi fogo com os unir ao altar. Marcelo. Me dá forças pra seguir, pra seguir Vem sobre mim, a Tua voz me faz o mar